Ora, vamos então começar pela música. Sérgio Pinto, ele é transmontano. Durante alguns anos foi vocalista de certos conjuntos ou grupos musicais, se quiser. E desde 94, que arrisca numa carreira a solo. Está na altura agora de lançar o seu primeiro CD, e é desse CD que nos dá conta. Aliás, é curioso, o seu apego à terra acaba por estar representado em alguns dos temas que vai aqui interpretar na Praça da Alegria. Sérgio Pinto. Uma pastora bonita, nas montanhas do Nordeste, tocava o seu rebanho ao som de uma canção triste, fascinante e sedutora. Era a linda pastorinha, nem parecia ser pastora, Mais parecia uma rainha, toca o teu rebanho, pastora bonita, que eu toco para ti o meu violão. Eu gosto de ti, pastora, acredita. Anda bem, pastora, dá-me a tua mão. Toco o teu rebanho, pastora bonita, que eu toco para ti o meu violão. Eu gosto de ti, pastora, acredita. Tu já és senhora do meu coração. Pastorinha, porque choras? Não te sintas humilhada. Olha que há para ti, senhoras, que ao pé de ti não são nada. Tu tens um coração nobre, cheio de amor para dar. Que apesar de seres tão pobre, contigo quero casar. Toca o teu rebanho, pastora bonita, que eu toco para ti o meu violão. Eu gosto de ti, pastora, acredita. Anda bem, pastora, dá-me a tua mão. Toca o teu rebanho, pastora bonita, que eu toco para ti o meu violão. Eu gosto de ti, pastora, acredita. Tu já és senhora do meu coração. Toca o teu rebanho, pastora bonita, que eu toco para ti o meu violão. Eu gosto de ti, pastora, acredita. Tu já és senhora do meu coração. Aplausos.